Música Armo infeliz lá no céu Onde não há tristeza nem dor Onde os salvos irão habitar Na presença do seu Salvador Lá no céu Lá no céu Armo infeliz Lá no céu Lá no céu Lá no céu Há um lar Muito feliz Lá no céu 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 O que é isso?